O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreve no nosso canal e clique no sininho para ativar a notificação. Isso é muito importante pra gente. Agora sim, bom vídeo! Desfofoqueira, desfofoqueira, no dia da vigília os irmãos já sabiam, tudo ela reparava o seu dó e nem fechava essa sua língua solta, essa sua língua solta, quem lá na frente ia, quem manifestava, ela nem disfarçava e seu dedo apontava se no chão caía, essa sua língua solta, pode segurar, pode segurar, essa sua língua solta, Essa sua língua solta, pode segurar, pode segurar, essa sua língua solta, essa sua língua solta. Ela parece tão tente, ela dá sem pé, o cabelo é com bem, saia na canela e nos abatão só usa pulseira, usa pulseira. Mas sua língua gigante virou um problema, fala mal de todo mundo e ainda toma cê, todo mundo chama ela só de fofoqueira, de fofoqueira. No dia da vigília os irmãos já sabiam, tudo ela reparava o seu dó e nem fechava essa sua língua solta, essa sua língua solta, quem lá na frente ia, quem manifestava, ela nem disfarçava e seu dedo apontava se no chão caía, Essa sua língua solta, pode segurar, pode segurar, vai segurar, essa sua língua solta, essa sua língua solta, segura essa língua. Esse foi o vídeo de hoje, fazia tempo que a gente não gravava paródia, espero que vocês tenham gostado dessa música, menina solta, todo mundo canta. A gente fez essa versão, essa sua língua solta, tem alguém pra mandar essa música? Alguém da igreja, algum amigo, alguém da família, né? Aproveita e manda o link do vídeo no seu grupo do WhatsApp, bora mandar pra todo mundo, marca os amigos nos comentários. E tem alguma outra música que mereça paródia? Escreva aqui nos comentários também, deixe a sua sugestão. Mas antes de tudo, o mais importante, o mais especial pra gente é a sua inscrição no canal. Muita gente assiste nossos vídeos, mas não são inscritas no canal, então se inscreva aí rapidinho, clique no sininho pra ativar a notificação, que também é muito importante pra não perder mais nenhum vídeo novo. E agora com vocês, os erros de gravação. Valeu! Vamos nessa noite aqui então, para falar com vocês sobre a palavra de Deus. Essa palavra, que é livre, mais, mais perigante, mais padre de todos os mundos. Aô! Vamos nessa noite, desde o seu coração realmente aberto, para ouvir, né? Aquilo que Deus tem a falar a você, nessa noite. Por os atores, no final, vai se converter tudo. O pastor não bate, né? O pastor não bate, né? O pastor não bate. Vai, isso. Vira mais pra cá, Ana. Isso. Ah, meu, não fala que não vai dar pra minha cara de centro, não vou gostar da risada, velho. Você tá indo assim? Nossa, não, que isso. Vim, não tá falando, não é. Não é isso. Só vim, não tá falando. Tá com medo que ele sai? Não, você não tá com medo. É burra, ela tá brava. Vai. 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 Que vergonha. Pega. O que é isso que eu tô pagando? O que é isso que eu tô pagando?